Eu queria fazer a referência como exemplo de beleza, pode mostrar, seu Marcelo, tá aqui a minha ex-companheira, mas companheira sempre, porque é uma amiga... De coração, sem dúvida. Você sabe que você é uma das pessoas que quando eu encontro assim, eu sinto em você que você tem prazer proporcional ao meu quando eu te encontro, é legal isso. É, mais do que verdadeira a sua afirmação, a sua declaração, você sabe que eu torço muito pra você, né, Paulo? Sei do seu sucesso na rede mulher de televisão, sei da necessidade de existir um Paulo Leone que cobre festas como essas aqui que nós estamos, né, Paulo? Sucesso. Nós temos que mostrar o lado bom e as coisas boas que as pessoas vencedoras fazem. Sem dúvida nenhuma. Porque se você tá ao lado de quem cheira rosas, você naturalmente vai ter o mesmo perfume. Se você tá do lado de quem cheira mal, infelizmente, a tendência, por mais cheiroso que você seja, é o cheiro ruim tomar conta do seu ambiente. É isso mesmo, Paulo, e a gente sabe muito bem, eu gostaria de fazer uma referência aqui, que eu sei que as pessoas que te acompanham, que acompanham você, sabem muito bem disso, né? Da sua postura, do seu carinho, da forma como você nos recebe nos lugares por onde você passa. Só posso te desejar sucesso, mas ainda a rede mulher de televisão por saber aproveitar um profissional como você. Pois é, e eu queria perguntar pra você, e aí? Parece que tem novidades a caminho, não é? Já pode antecipar alguma coisa? Posso, posso sim. Nós cumprimos um contrato com a rede mulher de televisão, aqui o meu abraço todo especial pro Anderson de Souza, pro bispo João Batista, enfim, pra todas as pessoas queridas aí da rede mulher. Agora, estamos emplacando com uma nova experiência, não é? Que é também no meio artístico, que é a... eu montei uma empresa, que é a LV Eventos e Marketing, e a gente vai fazer um programa itinerante, um programa produzido por nós, eventos, enfim. Vamos estar bem pertinho de você aí, quem sabe na sua cidade, no seu estado, bem legal. Ó, vamos comprometer, vamos nos comprometer aqui o seguinte, quando você for fazer o lançamento do programa, por favor nos convida, porque nós queremos estarmos presentes. Sem dúvida nenhuma. O lançamento vai acontecer em 2001. A empresa, a gente já fez um evento no qual eu te convidei e você não pôde estar presente pelo nascimento do bebê. Mas a gente acredita que... a gente acredita no trabalho, né, Paulo? E é nisso que nós estamos investindo, sem dúvida nenhuma. Transportando pro assunto de hoje em pauta aqui no Museu da Casa Brasileira, com o lançamento do livro da Lucília Diniz, ela é o exemplo disso. Sem dúvida. Porque você tem que ter força de vontade. Se você cria uma rotina de... até uma... eu não diria rotina, mas me fugiu a palavra agora. Mas uma linha de conduta, pelo menos, e ter força de vontade, consegue sair de 120 quilos essa mulher. Eu tô colocando a imagem dela no vídeo. Você que tá aí em casa, dá pra imaginar uma mulher dessa e tinha, teve 120 quilos? Mais do que isso, viu, Paulo? Eu acredito que hoje a gente prega muito a coisa da condição física, da beleza estética. Mas quando hoje a gente vê um amigo ou vê uma pessoa que realmente tá num peso ideal, é mais do que a estética, mostra equilíbrio. Porque, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca temos visto, né, em entrevistas e ouvido de terapeutas, enfim, de psicólogos, dizendo que várias pessoas estão recorrendo à comida, não é, pra desafogar, desabafar o seu lado emocional. E isso a Lucília vem nos dar esse exemplo, não é, com muito carinho, fazendo esse livro, que eu tenho certeza que vai servir de exemplo pra muita gente, mostrando que é possível, sim, ter esse total equilíbrio, não é, mostrando por dentro e por fora como ela tá hoje, linda, né? Liliane, só pra gente encerrar e fazer aquela reportagem com vários assuntos, né, a gente já falou de trabalho, já falou de comida, de emagrecimento, de modo de vida. Falando em modo de vida, eu quero falar em modo de coração. Você é uma mulher extremamente bonita, inteligente, capaz, e eu sempre... Até o seu câmera riu, olha lá, ó. Eu sempre vejo você acompanhada de amigos. Essa coisa de afetividade, até onde pra você é importante, até onde você vive um intervalo, por exemplo, porque às vezes a vida tem período, né? É, sem dúvida nenhuma. Eu gostaria muito, Paulo, de estar com toda a minha vida, em todo sentido, na vida profissional, na vida pessoal, tudo em dia, né? Mas nem sempre é possível. Portanto, agora eu tô sozinha, não é? Você me vê sempre acompanhada... Nunca fui casada, não. Nunca fui casada. Você me vê sempre acompanhada da minha assessora, Silmara Moraes. Pretendentes, olha aqui. Mas eu quero muito estar completa em todos os sentidos da minha vida, mesmo. Quero caminhar tudo junto, ter meu bebê, ter minha família, enfim. Esse é meu plano de vida. Sucesso, cada vez mais. Não esquece de convidar. Sem dúvida nenhuma. Tá bom? Um beijo. O Dose Dupla eu não perdia. É verdade, era você que vivia. Você e minha mãe. É? Você e minha mãe. Você sabe que nós estamos gravando já esse papo aqui, né? Não. Literalmente, por dentro e por fora, em todos os sentidos. Principalmente como pessoa, como homem, como empresário. Tá aqui o Bob Coutinho. Aliás, Bob, esse depoimento pessoal... Esse homem é que é bonito, rapaz. É muito importante, né? Eu acho que, principalmente alguém que tem bastante dinheiro e tem acesso aos pratos, às delícias da mesa, né? E, de repente... Acesso e não ter dinheiro, não. Não, mas eu tô fazendo a referência da Lucília, né? Ah, sim. Dessa força de vontade. Ah, é verdade. E de conseguir uma performance de 120 quilos e ficar dessa maneira aí, constante. Porque não adianta você fazer uma vez e ganhar todo esse peso novamente. Eu já emagreci em mais de 200 quilos, mas fui buscar. Já perdi, mas fui achar de novo. Mas é muito rápido, né? Não é necessário uma coisa mais lenta. Depende, depende da situação. No caso da Lucila, como você falou, acho que a Lucila fez de uma forma mais consciente. Eu, como sou muito ansioso, vivo correndo atrás dos problemas, no fim você acaba despejando toda a ansiedade da mesa, né? E depois também, você é dono de restaurante, negão, é duro você fazer regime. Olha, o Esplanada Grill está localizado numa parte bastante central aqui em São Paulo, e muito procurado, não é? Você tem outro restaurante além do Esplanada? Nós temos três. Você está na Doc Lobo. Na Doc Lobo, mas nós temos Esplanada no Morumbi Shopping e temos Esplanada no Rio, na Barão da Torre. E fora isso, a gente tem que fazer outras coisinhas aí. Fizemos a Itaparica agora, que o Pampa foi. Pois é, o Pampa esteve lá. Esteve. Foi bom? Uma maravilha. É o quinto ano que é... Isso está fora do vídeo, Paula. Me dá a oportunidade de fazer esses mega eventos, junto com o Ricardo, que está ali, que eu já vou chamar para você conhecer. Cadê o Ricardo? Ricardo, vem cá. Me chamam atrás do Ricardo. Ricardo Benner é da Rima e é meu sócio no evento Itaparica. O Ricardo sempre foi um grande tenista e depois começou na Coca Tavares. A Coca Tavares foi fazendo Itaparica há muitos anos atrás e depois passou para Tavarique. Aí da Tavarique ele criou a Rima, aí a Rima eu fiquei sócio deles. Aí nós voltamos a fazer Itaparica e é um sucesso. Ricardo Benner, pelo sobrenome, acho que essa dupla rima, literalmente, não é? Eu queria que vocês falassem especificamente a respeito do projeto de vocês, desse empreendimento de Itaparica. E passassem, traçassem até o perfil desse ano, que acabou agora, quanto tempo tem? Uma semana? Uma semana, uma semana. É, esse evento é um evento que foi feito como uma grande festa de final de ano, onde você tem patrocínios. É um projeto que as pessoas, as empresas, elas compram fatias, né? Você tem como o principal Citibank e o Credit Card, que são a umbrela do evento. Depois você tem várias outras empresas que entram, como a Audi, Caes, Alpargatas, Pão de Açúcar. São 22, esse ano foram 22 patrocinadores, é isso? Então, essas empresas, elas levam seus convidados, seus clientes, e se faz uma grande festa. A gente tem shows, eu lembro que teve o show do Gilberto Gil, da Maria Bethânia, teve uma noite de aniversário de todas as empresas que estavam, as maiores, que estavam, era o Clube Médio, que tem 50 anos, o Credit Card fez há 30 anos e o Citibank, 85. E nós, 5 anos de evento. 5 e o Clube Médio, 50. Então, nós comemoramos 170 anos. E aí, depois, teve também o concurso da Havaianas Top Moda, que é um evento que já é tradicional, já, hoje, revelando bastante meninas que estão hoje nas passarelas, até internacionais. E, obviamente, dentro disso tem uma espinha dorsal, um torneio de tênis internacional. Vamos jogar, esse ano, grandes estrelas do passado. Quando que vem você vai estar lá com a gente? Se Deus quiser, mesmo, porque... O Bira está junto com a gente, já. Eu sei. O Bira, o Bira, eu espero que ele não veja esse programa, que eu vou fazer uma confissão a você, o Ricardo vai concordar comigo. O Bira é a bomba sexy do evento. É o homem mais sexy, mais bonito. Aliás, o Bira é um problema lá, pra nós. Me explique. Porque ele é muito bonito, então as mulheradas ficam enlouquecidas. Queridos, um beijo pra vocês. Um beijo pro Ricardo. Um beijo pro Ricardo. Tchau, querido. Bom te ver, sucesso. Eu sou seu fã e acompanho você. Sou eu que te beijo. A recíproca é verdadeira. Um abraço pra vocês. Nós lutamos já. Até já. André Leite, deixa eu apertar a sua mão. Tudo bem, cara? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha. Tranquilo. Mas eu estou olhando pra você, fininho. Eu acho que a Lucila também, acho que deve ter alguns adébitos. Você tem essa coisa de comida? É que a Lucila me contou antes como é que ela fez, aí eu já... Você tem essa coisa de regime alimentar? Você come de tudo? Não, eu nunca precisei, né? Eu sempre fui meio fininho, ex-atleta, então nunca precisei. Mas eu achei fantástico. Eu acho que a Lucila, o que ela reporta no livro, serve de exemplo pra muita gente. E na segunda-feira eu tive o prazer de ver você e a Hebe junto, né? E eu achei legal, tudo que vocês falaram, tua presença lá. E eu queria dizer que tem pessoas que falam bem e tem pessoas que falam mal. E nós estamos aqui. Eu acho que uma carreira de um profissional, como é o seu caso, ela não pode ser desmerecida nem destruída por afirmações que nós não vamos entrar no mérito da questão. Eu só tô falando isso pra fazer um depoimento aqui. Você não me pediu nada e eu tô fazendo isso de livre e espontânea vontade. E tem a impressão que você tem recebido inúmeras manifestações nesse sentido. É ou não é? Tem. Eu acho que... É o que eu tenho falado. Eu acho que três meses não pode de acusações impundadas sem nenhuma prova. E que, infelizmente, a cultura do nosso país é dessa forma. Se acusa, se execra, se pune antes de ter uma prova qualquer. E depois não dá pra recuperar. É complicado recuperar você. O ônibus da prova aqui é de quem é acusado e não de quem acusa. Mas a grande satisfação que eu tenho é de eu estar hoje aqui no evento desse e sentindo as pessoas que elas continuam tendo carinho por mim. Eu cheguei aqui e fui passando e eu tenho feito isso normalmente, mesmo com toda essa turbulência. E eu tenho sentido, é aqui, é no shopping, é no restaurante, o carinho do povo brasileiro. A tua passagem pela seleção brasileira, se você tivesse que fazer uma breve análise, eu sei que muita coisa foi vivida ali, eu queria que você fizesse um desenho, um perfil. E o resultado, o que que resultou pra vocês? Como realização profissional e até como ser humano. Olha, é um aprendizado. Tudo aquilo que você faz como treinador de clube, quando você chega numa seleção brasileira é tudo diferente. Muda tudo, é? Muda tudo. Então foi um aprendizado de dois anos que me deu muita experiência. Hoje, eu até falo isso como normal na minha vida, né? Hoje eu estou melhor do que ontem e amanhã eu vou estar melhor do que hoje. Com certeza hoje eu estou muito mais experiente e entendo muito mais a seleção brasileira de quando eu pensava antes. É um trabalho totalmente diferente. Você não lida com a paixão de um clube, de um torcedor. Você lida com a paixão da população brasileira. E isso você tem que ter equilíbrio, discernimento e cometer o menos possível equívoco, mas é muito complicado. Porque os interesses de uma seleção brasileira são diversos. Desde você, de ter 170 milhões de treinadores, né? Que é a cultura do país, é o futebol, né? E você saber que 90 minutos representa você deixar uma população feliz ou uma população triste. Foi mais imprevista a tua chegada, mais inesperada a tua chegada à seleção brasileira ou a tua saída, né? Olha, eu tinha na minha cabeça a convicção plena de que eu ia disputar a Copa do Mundo 2002. E eu acho que eu saí, não pela minha capacidade profissional, porque eu não ganhei a Olimpíada, mas nenhum treinador brasileiro ganhou a Olimpíada. Então a minha trajetória de hoje na seleção brasileira é um trabalho muito bom, muito bem feito. E o que fez eu sair da seleção brasileira foram essas acusações todas que aconteceram aí. Porque as pessoas pegaram isso aí e fizeram uma pessoa que saiu do nada ser a caixa preta do futebol, jogar o futebol na lama, meu nome na lama, jogar o futebol como se fosse só uma coisa podre. E todo mundo pegou carona nisso aí. Então eu acho que eu tenho certeza absoluta que 70%, 80% do que saíram da seleção brasileira foram essas acusações. Mas o tempo vai mostrar a todas essas pessoas... Eu quero te perguntar se o tempo realmente é amigo de todas as verdades. Eu não tenho dúvida nenhuma, porque é o que eu falei desde o início. É tudo mentiroso e só tem uma verdade, chama-se Receita Federal, que eu como cidadão brasileiro tenho o direito de discutir. Eu tenho o direito na Constituição brasileira de defesa. Então eu estou me defendendo de erros que podem ter acontecido na minha declaração de cor de renda. E não sou negação premeditada, como eles estão falando. E eu estou me defendendo disso aí. O resto, eu tenho certeza absoluta, vai ficar provado que eu nunca fiz nada. Tenho certeza absoluta e isso tudo vai se reverter de uma maneira positiva para mim. Por quê? Porque a minha vida está passando, passada limpo. Está de pé de cabeça, cabeça a pé, está tudo virado. Quando acabar isso aí, vai falar, mas o Vanderlei não tinha nada do que estão falando. Então você vai sair mais forte no processo. Agora dói um pouquinho, mas depois passa a dor. Vanderlei, nós estamos iniciando aí o mês de dezembro. Eu só queria desejar para você, eu acho que todo ano nós comemoramos o nascimento de Cristo. E na verdade, a cada ano que se passa, existe a renovação e a esperança de um ano melhor. Eu só gostaria de desejar para você que o menino Jesus estivesse lá na sua mandedora, renascendo também dentro de você e dentro de toda a sua família. Desejar um grande Natal para você e um grande ano 2001. E a gente sabe que na vida tudo é passageiro, menos o motorista e o cobrador. Eu que agradeço para você também. Obrigado. Um bom ano para você, para você e seus familiares. E dizer que se essas coisas aconteceram, foi porque Deus quis que acontecesse. E com certeza Deus vai te colocar uma coisa boa ano que vem para mim. Porque a vida é assim, acontece uma coisa ruim, com certeza duas, três, quatro coisas boas vão acontecer para frente. Não vai acontecer coisa boa para frente. Obrigado, Vanderlei. Muito obrigado, um abraço. Obrigado, querido. Deixa eu aproveitar a Angelita aqui. Aliás, olha, você é seguidora lá? Não, eu sou seguidora. Não, olha, eu tenho que seguir porque uma mulher da idade do estilo é linda, linda. Ela está linda. E é uma fonte de inspiração para a gente, né? Então, eu acho que o que ela falou para mim e o que ela fala é lei. Lei. Esse livro está lindo e a gente vê que é um trabalho dela, que foi feito com carinho. E é uma pessoa que eu adoro. Angelita, coincidência ou não, teve um domingo que eu liguei a televisão e no que eu vejo o Juca Kipuri fazendo uma referência lamentosa da tua saída do programa, porque você segue outros rumos. Que rumos são esses? Bom, eu fiz um ano de bola na rede e, para mim, eu não estava trabalhando na televisão antes. Para mim, foi um ano muito especial, foi um ano maravilhoso, que eu tive o privilégio de conviver ao lado do Juca, que é um super profissional, que entende tudo de futebol. Mas eu acho que no Brasil é complicado de uma mulher seguir a carreira no futebol. O que é? Porque, infelizmente, é um país machista. Eu acho que a mulher é... é complicado que a mulher é discriminada no futebol. E eu não sou uma comentarista. O Juca é o comentarista. Eu estava ali no programa simplesmente para apresentar o programa junto com ele. Então, eu acho que eu não podia... quer dizer, não podia não. O Juca sempre me deu liberdade total de fazer, de falar o que eu quiser dentro do programa. Mas é um assunto que eu não domino. Então, é complicado. E aí, agora, eu estou querendo... Como é que eu vou explicar? Atingir novas metas. Eu quero poder errar. Eu quero tratar de um assunto que eu entendo. Enfim... E o Juca continua ali no programa. E o programa é ele. Ele é um show. É assim, agradeço demais. Assim, ele só acrescentou na minha vida. Aprendi muito com o Juca. Mas eu estou aí... Eu estou renegociando o meu contrato com a RedeTV. A gente está vendo. E eu estou fazendo piloto de vários outros programas na emissora. E a gente está vendo onde eu vou me encaixar melhor. A gente está conversando. A gente, cada vez, quer subir mais um pouquinho. Eu não tenho dúvida que você vai botar muitas bolas na rede. Ai, muito obrigada, obrigada. Um prazer estar com você. Obrigado, querida. Obrigado. Nós voltamos. Até já. Eu disse para o Gil que está elegante. Está aqui. Esse é o homem, Gilberto de Piero. Esse nome é de batismo mesmo, Gilberto? É. Filho de... Imigrante italiano pai. E a mãe não. A mãe já era nascida aqui. Imigrante italiano de Nápoles. Nós estivemos recentemente em Florianópolis. E até foi cogitada a sua ida lá. Não é verdade? Afinal de contas, a Helena e o Ronaldo Corte estiveram lá e nós sentimos a sua ausência. Mesmo porque foi eleita a nova diretoria. Porque você é o vice-presidente da Bacos agora, né? De direito de fato ou não? Quando nasceu essa associação de colunistas sociais, eu achava que era um pouco abóbora. Que era um pouco... que não tinha muita utilidade. Os anos passaram e eu acho hoje muito ao contrário. Eu acho que o colunista social, dentro de uma nova feição que os novos tempos brasileiros exigem, é a figura mais importante e a primeira leitura de cada cidade, por menor que seja, do interior brasileiro. Ou seja, o colunista social tem uma importância vital na comunidade na qual ele atua. Se ele veste a bandeira do seu país e da sua comunidade, ele é indiscutivelmente a pessoa mais importante da sua cidade. Então aí aceitei ser vice-presidente. E olha, e nós estamos lá também, eu estou tendo a honra de estar na diretoria, na área de comunicação, diretor de comunicação. Ô Giba, houve um tempo em que a gente, pelo menos através de leituras e até de afirmações de pessoas de mais idade, de que o homem, a grande preocupação estética do homem era ou a barba ou o bigode ou um cabelo, um bom corte de cabelo. E é claro que ao longo dos anos, as atitudes, as maneiras dos modismos foram modificando as atitudes das pessoas, principalmente na área masculina. Eu queria até fazer um paralelo com esse trabalho que está sendo lançado hoje da Lucília Diniz, que é um depoimento pessoal, vitorioso. Eu queria saber da tua preocupação e relação a essa parte de alimentação. Muito. Eu acho que hoje em dia você não se preocupa, você é homem, né? Você jovem ou você, mais coroa, que está aí nos vendo. Hoje se preocupar com alimentação não é mais meramente manter um físico engraçadinho, não. É uma coisa muito importante em termos de melhor qualidade de vida, de longevidade. Em todo o mundo existe hoje uma preocupação maior do que tudo, que é uma preocupação com o alimento orgânico, o alimento que não tem mais a mistura do elemento químico. Então, cada vez mais o homem tende a se preocupar com isto. Cada vez mais o homem se preocupa consigo próprio, porque passa a notar que depende dele, da sua cabeça, do seu organismo, uma maior durabilidade na vida. E os de boa cabeça, se conseguirem fazer isso consigo próprio, certamente usarão esta mesma cabeça que fez isto para fazer a cabeça de outras tantas pessoas. Cuidar bem da sua saúde e sempre, e sempre lembrar que 30 milhões de brasileiros andam com a saúde um pouco descompensada. São aqueles famintos que nós conhecemos. Obrigado. Prazer em vê-lo. Ô Hebe, eu vou devolver aquela homenagem que você fez pro Bruno Leone, que pra mim é uma homenagem também, ter alguém que faz parte de você. A tua mãe fez a referência do meu filho. Eu vou falar com o Marcelo agora, o filho da Hebe. Aliás, Marcelo, nós temos o nosso programa na Rede Mulher, que vai pra todo o Brasil, e nós temos também a nossa programação regional na TV Brasil, que é a retransmissora do SBT na região de Campinas. E você tá lá no Vale do Paraíba. Tá no Vale do Paraíba, né? Qual é o teu horário? Então, eu tô lá na Band do Vale do Paraíba, o programa é sábado 20 pra meio-dia. 20 pra meio-dia? 20 pra meio-dia. E o que é que você mostra lá? O que é que você envolve o teu programa? Na verdade, eu fiquei dois anos e meio com um programa de auditório, gravado no Teatro Municipal, então levamos convidados assim, maravilhosos, né? Mais de três meses pra cá, nós reformulamos totalmente o programa, agora ele tem 15 minutos, e ele é gravado assim, sempre em externo. Então nós gravamos um leilão de gado com o show do Sérgio Reis e participação da Hebe Cavargo, no Mato Grosso do Sul, gravamos o Fórmula Truck com a Débora Rodrigues, que teve em São José, gravamos num avião indo pro Rio de Janeiro, acabamos de gravar nos Sete Voltas com a Miriam. E aí, perdoe a imprudência até, mas você tem quantos anos de idade? 35. Você tá bem também, Luiz. Como a gente diz lá em Piracicaba, você tá novão. Tenho muitos amigos de Piracicaba. Que maravilha. Inclusive o meu repórter do meu programa, ele é de Piracicaba. Então fale o nome dele. É o Aloysio, ele tá lá. Cadê o Aloysio? Tá por aí o Aloysio? Tá por aí, depois a gente chama ele aí. Que legal. O Aloysio a gente põe... Aloysio! Aloysio, traz o Aloysio aqui. Piracicaba, vem cá. Piracicaba? É, vem cá. Aloysio, você é piracicabano? Eu sou piracicabano. São dois encontrados. É, também. Você nasceu em Piracicaba ou mora? Não, eu nasci em Rio Claro. Eu morei em Rio Claro também. É mesmo? É. Eu morei 5 anos em Piracicaba. Meu pai mora em Piracicaba. Aí agora eu trabalho com o Marcelo de repórter dele, do programa. Nós fizemos o processo inverso. Eu morei em Rio Claro por 10 anos e nasci em Piracicaba, não é? Olha, que maravilha. Você então tá recente com ele? Chegou agora? Não, faz 4 anos, faz 3 anos que tem o programa. 3 anos, é. Nós levamos ele pra São José. Quando o programa era de auditório, ele era o repórter que fazia as perguntas de rua, né? Agora, nessa tampa onde ele enfria, ele tem que esquiar, tem que escalar montanha. O que mais que você fez? O repórter cobay. A última vez que fizeram eu tive que esquiar, eu tô com dor nas costas faz 3 semanas. Mas nós levamos ele numa passagem, no 7 voltas. Com a mídia que tá tudo bem. Você sabe essa coisa de esquiar? Nós fizemos uma viagem pra Europa e no navio durante o período, você não tem mal o que fazer depois de um tempo, né? E a gente treinava num simulador de esqui. Aí, o programa foi pro Canadá mostrar as estações de esqui lá e tal. E você acredita, cara, que tinha gente toda uniformizada que acompanhou a gente. Pô, esses caras estão até com vergonha. Eles vão sair esquiando e eu vou caindo. Todo mundo caiu e eu saí, beleza, cara. Aliás, na abertura do programa, tem um tomo, um belo de um tomo, que eu dou um 180 assim. Você sabe o que é? Na água só. É, na neve eu não sei. Na água eu nunca tive coragem. Mas eu tenho a impressão que é mais difícil que na neve. Mais difícil, com certeza. Com certeza. Na neve eu nunca tentei. Será que quem sabe um é mais fácil conseguir o outro? Porque o patinho, quem patina em roda, é um pouco mais fácil que a... É, né? Tá certo. Olha, querido, eu queria desejar saúde pra vocês. Sucesso. Dá um abraço na família Piracicabana. Com certeza. Um abraço pra todos aí Piracicaba. Obrigado. Marcelo. Oi, Léo. O programa seu, então, tá na Bandeirantes todos os dias. Todos os sábados. Sábados, me perdoe. 20 pra meio-dia. Maravilha. E também no SBT Chapecó. Com a mãe te dá muito palpite. Não, não, até que não. Corrige, ela corrige. Alguma coisa ou outra, ela corrige. Mas ela deixa eu me virar, assim, sabe? Eu acho que ela é a grande referência nacional até pela espontaneidade, né? É verdade. Eu acho que tudo que você faz na vida com simplicidade, além de ser mais verdadeiro, ele é mais natural mesmo. Com certeza. Eu procuro sempre fazer, assim, as minhas entrevistas num bate-papo. Como você tá fazendo comigo? Porque aquela coisa de decorar a pergunta, né? O que você... Não, não. Tem que ser espontâneo mesmo, né? Marcelo. Então. Grande, Marcelo. Obrigadão. Prazer falar com você. Obrigado. E eu tô retribuindo um beijo e meus votos de muito sucesso, muita saúde, com o Marcelo, seu filho, assim como você fez pro meu, viu, Epi? Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.